Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mercado Flash do Zero Zero. Eu sou Humberto Ferreira e para esta quinta-feira, dia 30 de maio, vamos ter-se muitas histórias para vos contar. Há algumas oficializações, mas nesta altura, já sabem, são os primeiros dias de mercado e, como tal, ainda há muito namoros em cima da mesa. Isto até dia 2 de setembro vai ser-se muita novela, muitos jogadores que vêm e depois, afinal, já não vêm, até renovações que vos deixam um bocadinho surpreendidos. Temos um bocadinho de tudo isso, sendo que a nossa novela hoje promete, porque em tão poucos dias é a segunda vez que temos João Félix na novela. Isso mesmo, mas para já vamos começar-se a falar sobre os três grandes e começamos com o Sporting, porque está aí na iminência de ser oficializado o central belga Zeno de Bast. Vai custar 18 milhões de euros à equipa do Sporting e já terá estado nas oficinas. No fundo foi a ver o seu novo escritório, foi tirar as medidas, o mesmo é dizer, passar nos exames médicos e certificar-se que está tudo direitinho, como mandam as regras para poder ser apresentado antes mesmo do Campeonato da Europa. Ele já esteve por Alvalade, já esteve em Alcochete também, este central belga de 20 anos, o 0-0 já deu conta também deste negócio, mas agora então fica aqui praticamente a oficialização. ele só falta aparecer vestido de leão ao peito e ser apresentado. Este central de 20 anos vai custar qualquer coisa como 18 milhões de euros, assinar contrato até 2029 e é uma grande aquisição. Este defesa central belga de 20 anos, que vai então aqui ser um reforço bastante sonante para a equipa de Ruben Amorim. Como é que vocês acham, Sportingistas? 18 milhões, um valor justo por este defesa central, será um valor aqui demasiado alto para alguém que vai jogar no eixo da defesa? Ele, estampa física, tem 1,91m, vai ser-se e vestir a pele de patrão da defesa? Ou será que El Patrón é outro? Sebastián Coates, acho que disse bem, Coates. Avançamos agora para falar do Benfica, bastante mais pequenino, mas de enorme qualidade, dizem. No outro lado do Atlântico falamos de Agostinho Jean, ou Giai. É um defesa direito, joga no San Lorenzo e é uma novela para o lado direito da defesa encarnada. Ora bem, vamos aqui pôr-se ponto de ordem na mesa. O Benfica quer contratar um defesa direito. Isso é óbvio e está numa das prioridades de Roger Schmidt. No entanto, Giai pode não ser o primeiro nome nesta lista de prioridades. É um jogador que já foi sondado pelo Benfica no último mercado de inverno. A equipa do San Lorenzo del Magro disse que não, não era o momento para sair desta jovem cocluse, Agostinho Jean. Mas agora o Benfica, ao que tudo indica, dizem. Prensa argentina terá feito uma proposta primária de 7 milhões de euros. Ora o jogador está avaliado em 20 milhões e por isso o San Lorenzo considera este valor demasiado baixo. Pés embora em Portugal se diga que o Benfica não tenha feito qualquer proposta para com Agostinho Jean. Ou Giai, assim aqui, Agostinho Giai. Ele surge aqui como uma alternativa, uma vez que Pilbul era a primeira opção por parte da equipa do Benfica. Mas Giai pode ser aqui uma peça importantíssima. Ele pode jogar tanto a defesa direito como a médio direito, ou seja, as estruturas de três defesas ele tem capacidade de jogar um bocadinho mais adiantado. É um jogador que fez 21 jogos esta temporada, num campeonato que ainda vai a meio na Argentina. Um golo, duas assistências, tem grande capacidade ofensiva, mas ainda é bastante novo. 20 anos pode ganhar aqui espaço e ser uma concorrência importante, aliás, para o lado direito da defesa do Benfica, onde nesta altura apenas conta de raiz com Alexander Ba. Falamos agora da equipa do Futebol Clube do Porto e do lado esquerdo da defesa. Pode haver aqui uma dor de cabeça para a administração de André Vilas Boas, porque Vendel está a ser seduzido por dois clubes. Estamos a falar de Betis e Juventus. Vendel tem apenas mais um ano de contrato com o Futebol Clube do Porto e este pode ser o melhor período da janela de transferências para tentar vender o Internacional Brasileiro. Subiu na sua tabela de interesse Vendel, depois de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e então pode aqui dizer adeus ao Futebol Clube do Porto. A Juventus, se o contratar, vai ser literalmente aqui para uma troca direta, porque Alex Sandro, que também já vestiu dragão ao peito, fez um movimento idêntico, saiu do Futebol Clube do Porto para a Vecchia Senhora. E, portanto, vamos cá ver se Vendel fica ou não na equipa do Futebol Clube do Porto para a próxima temporada, sendo que Zaidu está a recuperar de lesão, portanto, o lado esquerdo da defesa azul e branca fica aqui com uma grande dor de cabeça. Falando ainda do Futebol Clube do Porto, é importante trazermos o nome de André Santos. É um médio que foi contratado por largos milhões de euros pelo Chelsea ao Vasco da Gama em 2023. Ele esteve emprestado ao Vasco e nesta temporada teve primeiro emprestado ao Nottingham Forest e depois ao Estrasburgo. É um jogador que, ao que tudo indica, Enzo Maresca, o novo treinador do Chelsea. Vai querer vê-lo em trabalhos nos londrinos, mas em cima da mesa há aqui uma proposta de um novo empréstimo e com o Futebol Clube do Porto aqui à cabeça. Portistas, o que é que acham? Que este médio defensivo encaixava ali para dar concorrência a Alan Varela e a Nico Gonzalez? Ou será que pode ser já uma alternativa a uma possível saída de Alan Varela? André Santos, estamos a falar de um jogador internacional jovem brasileiro, com várias competições, entre elas o Campeonato do Mundo Sub-20, o Sul-Americano de Sub-15 e também de Sub-20, um jogador com grande presença física, mais de 1,80m, uma boa capacidade de duelo e podia ser aqui uma excelente opção também para o Futebol Clube do Porto para a nova temporada. Ele esteve emprestado. Recordo, nesta época, ele foi contratado pelo Chelsea em 2023, no mercado de inverno de 2023, mas depois continuou emprestado, primeiro no Santos e depois, e já esta temporada, no Nottingham Forest e também no Estrasburgo. Nottingham Forest fez apenas dois jogos, no Estrasburgo jogou um bocadinho mais, 11 jogos, entre os quais fez um golo. Falamos ainda do Futebol Clube do Porto porque o 0-0 noticiou ao final do dia de ontem, de quarta-feira, a iminência de Rodrigo Mora, o internacional jovem português, cocluxo da formação azul e branca, passar a estar protegido, ele vai passar, no fundo, a ter uma cláusula mais forte e blindada. Rodrigo Mora pode, então, subir aqui e passar a pertencer à equipa principal do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de um jogador que está, nesta altura, a disputar o Campeonato da Europa de Sub-17, com a seleção portuguesa, tem apenas 17 anos, acabadinhos de fazer, no início deste mês de Maio, e é um jogador da qual a formação azul e branca deposita grande esperança, tem uma cláusula de rescisão relativamente baixa, apenas 60 milhões de euros, porque o contrato que ele assinou foi um contrato de formação. Portanto, o contrato assinado por parte de Rodrigo Mora é apenas o máximo legível por lei, passando aqui um bocado a redundância, até 2027, ele assinou esse contrato, que só pode ser até 2027, e então pode ser um bocadinho maior, evoluindo naturalmente nos seus patamares de crescimento. Aquilo que o 00 sabe é que ele vai ter essa melhoria contratual, e vai passar-se, possivelmente, também a fazer parte da equipa principal azul e branca, já a partir da próxima temporada. Ouvem-se, nesta altura, os cifrões dos euros, ou se quiser, dos petrodólares, a entrar-se em Aroca, e nomeadamente no Aroca, precisamente, vindo do Catar, porque Rafa Mujica foi, finalmente, oficializado no Alçado. Ele esteve quase um mês, não jogou os últimos jogos da temporada, recorde, foi apanhado no aeroporto Francisco da Carneira a viajar para o Médio Oriente, mas apenas agora foi oficializado, uma cláusula, ou um valor de venda, brutal, recorde do Aroca, 10 milhões de euros por este avançado golo, este homem golo, fez 23 golos esta temporada, pulverizou os recordes de avançados espanhóis a jogar em Portugal, e, portanto, Rafa Mujica a transferir-se para o Catar, vai jogar no Alçado, não há promenores sobre a extensão de contrato de Rafa Mujica para a equipa do Alçado, mas, portanto, diz aqui adeus ao futebol europeu, de forma momentânea, este avançado de 25 anos, que cumpriu dois anos em Portugal, no Aroca, depois de ter vindo do Las Palmas, a presença dele em Espanha foi curta, no que a números diz respeito, na equipa principal do Las Palmas, mas teve um destaque espetacular na equipa do Aroca, esta época com 23 golos e 5 assistências. Ora, o Aroca também oficializou a sua continuidade de Pedro Moreira, é um dos capitães de equipa, uma das figuras mais expressivas deste Aroca, ele rubricou um novo contrato, vai para a sua sexta época, nos Lobos da Serra da Freita, ele teve um calvário de lesões, aos 35 anos, recuperou e voltou a ser opção, já para Daniel Souza esta temporada, fez apenas 5 jogos, aquele meio campo de Aroca foi muito dominado, por David Simão, à cabeça, mas também Pedro Santos e Coaci, portanto Pedro Moreira teve muita dificuldade para entrar, mas recebeu aqui a confiança dos dirigentes Aroquenses, para renovar por mais uma temporada, pelo menos Pedro Moreira, manter-se em Aroca, para a próxima época. Agora, olhamos para o futebol português, mas um bocadinho fora do radar, das ligas principais profissionais, para lhe dar conta de Afonso Silva, um defesa central de 20 anos, também pode ser médio defensivo, natural de Valongo, ele esteve, e tem na formação, passagens pelo Vitória, e também pelo Passos de Ferreira, depois de ter começado no Alfonense, ele é natural de Valongo, o 0x0 noticiou, que está a ser cobiçado por equipas da Primeira Liga, Sabe-se que o Santa Clara é um desses interessados, na aquisição deste defesa central, é filho de Tó Silva, antigo hoquista, que jogou, entre outros clubes, no Benfica e na Oliveirense, terminou a carreira na Juventude Viana, Afonso Silva, tem aqui um passado desportivo, com o pai a ser hoquista, mas ele pode dar aqui um salto de duas divisões, vindo do Felgueiras da Liga 3, precisamente para a Primeira Liga, mas também há o mercado saudita, interessado, e a tentar seduzir este jovem, português, dar um salto competitivo, também já esta temporada, apenas 20 anos, ele já figurou nos trabalhos das seleções jovens, portuguesas, nomeadamente na seleção de sub-20, pode aqui ganhar também uma subida competitiva, bastante diferente. Na Segunda Liga, Luís Pinto é o novo treinador do Tondela, esteve no FAF, na última época, Luís Pinto ia ser então, o homem que vai render de forma direta, Tózé Marreco, pese embora, a parte final da temporada não tenha sido o Zé Marreco treinador, porque tinha-se mudado para a equipa do Gil Vicente, mas sabia-se que a situação técnica do Tondela estava de forma itinerante, ou com o treinador interino, e portanto, Luís Pinto foi o escolhido para tomar conta dos beirões em uma nova temporada na Segunda Liga, a ver vamos, é uma subida na desportiva por parte de Luís Pinto, este treinador de 35 anos, estava no FAF há duas temporadas, nunca esteve nas ligas profissionais principais, na Primeira nem na Segunda Liga, e portanto, a subir aqui é um patamar, também ele competitivo, para este jovem treinador de 35 anos. Meus senhores, é a altura da novela. Ora e esta novela é assim difícil de contar, porque há aqui uma espécie de encontros e desencontros, para já não vemos nenhum drama, nem nenhum vilão, mas, trocando por miúdos, é o Manchester United, que pode, ou melhor, o Atlético de Madrid, assim é que é, o Atlético de Madrid quer Mason Greenwood, que esteve emprestado ao Getafe esta temporada, e ele pertence ao Manchester United, como sabe, Mason Greenwood teve uns problemas judiciais colocados por intermédio da ex-namorada, entretanto foi elevado, ele estava banido do futebol, com esse resultado favorável, judicialmente fez com que o jogador pudesse voltar a jogar futebol, ele foi para o Getafe, e até fez uma temporada engraçadinha, alguns golos, estamos a falar de, 10 golos, e 7 assistências, por parte de Mason Greenwood, em mais de 30 jogos, e o que é que acontece? O Atlético de Madrid disse, olha, queremos este jogador, e vai daí, perceberam que, o Manchester United é quem tem a posse de Mason Greenwood, e o que é que a equipa de Diego Simeone disse? Está aqui este jogador, que ninguém quer, chama-se João Félix, e vocês podem querer aproveitar, portanto, João Félix, na iminência de poder se transferir para o Manchester United, o que é que vocês acham? Havia aqui uma troca direta, um contorno de negócio, hoje avançado por parte da imprensa inglesa, mesmo essa, há aqui quase um acertar de contas, Mason Greenwood vai para o Atlético de Madrid, João Félix vai para o Manchester United, e no fundo, fica tudo a zeros, tudo saudade, recorde-se que João Félix, quando foi emprestado para o Barcelona, renovou-o por mais dois anos, com o Atlético de Madrid, o contrato dele é até 2029, portanto, fica aqui tudo arrumadinho, e João Félix passa diretamente para o Manchester United, assim é que é, vocês acham que isto faz sentido? Acham que vai mesmo acontecer? Parece ser demasiado simples, na vida do João Félix, para isto acontecer, mas parecia-me ser aqui uma espécie de win-to-win, porque Mason Greenwood, definitivamente, não vai ter espaço em Inglaterra, para poder progredir a sua carreira, pelo menos nesta fase, ele vai ter que estar bastante afastado, à semelhança do que, por exemplo, aconteceu com Beckham, pese embora os problemas tenham sido outros, e bastante diferentes para Beckham, mas Mason Greenwood, precisa de não estar em Inglaterra, e possivelmente, João Félix precisa também de não estar em Espanha, e de encontrar-se um outro lugar ao sol, quem sabe se não é mesmo, na equipa do Manchester United. Ora, voltando ao Atlético de Madrid, falamos de Memphis Depay, e Memphis Depay está de saída dos Merengues, ou melhor, dos Colsoneros, assim é que é, que erro de lesa pátria, já iria aqui criar um conflito madrileno. O neerlandeste tem apenas mais um ano de contrato, contrato até 2025, mas os números dele não foram efetivamente os melhores, imagina, se foi Ronald Koeman, o selecionador dos Países Baixos, que disse que ele precisa de procurar outro sítio, para ser feliz, precisa de procurar clube, e portanto, o Memphis Depay está livre, meus senhores, está livre, e com um valor de mercado a rondares, os 15 milhões de euros, é uma pechincha para quem tem 30 anos, e em condições normais, pode ser um jogador, zaço para qualquer equipa. Ora, onde é que vocês viam o Memphis Depay a poder jogar? Escolham à vontade, imaginem que tem 15 milhões, mais alguns para o ordenado, e onde é que encaixaria o Memphis Depay? Aos 30 anos, este jogador que apareceu tremendamente cedo no PSV Eindhoven, com qualquer coisa como 18 anos, ele já partia tudo no PSV Eindhoven, depois foi para o Manchester United, Lyon, Barcelona, Atlético de Madrid, andou aí assim, bastante perdido, e agora procura um novo lugar ao solo. Eu acho que o Lyon podia ser uma espécie de novo regresso, porque foi onde ele foi efetivamente mais feliz, foi no Olympique Lyonnais. Ora, também bomba em Inglaterra, é o nome de Bruno Fernandes, ele não conta na lista, não consta na lista dos intransferíveis, que a nova direcção do Manchester United, colocou quase disponível, para quem quer, quem quer, comprar um jogador ao Manchester United. Nessa lista não figura Bruno Fernandes, ele está salvaguardado, com, no fundo, o seu passado, e a força que tem nos Red Devils. Aos 29 anos, Bruno Fernandes voltou a fazer uma época espetacular, 15 golos, 13 assistências em 48 jogos, numa época bastante baixa do Manchester United. Ele tem contrato até 2026, mas a direcção do Manchester United já disse que, pelo valor de mercado, que rondam os 70, 75 milhões de euros, Bruno Fernandes pode ser vendido. Ele tem 29 anos, eu acho que o Manchester United não sabe o valor que tem entre portas, e portanto está aqui a colocar ao desbarato, um jogador espetacular, que faz múltiplas funções, um líder, que é coisa que não existe em Manchester, e portanto está a perder uma das suas joias da coroa ao fazer isto. Mas, não sou eu que decido, são eles que decidem, e portanto está sim decidido. Ainda em Inglaterra, Matias de Leirte pode ser reforço também do Manchester United, a equipa de Manchester está à procura de um defesa central, depois de Varane estar de saída, e o pouco espaço que tem nesta altura no Bayern de Munique, pode fazer com que Matias de Leirte possa ser reforço dos Reds, Devils, do Manchester United. Contrato até 2027 que ele tem com o Bayern de Munique, 65 milhões de euros, não é um valor propriamente baixo, mas pode aqui encaixar o outro desejo, que seja a continuidade de Eric Tenag em Manchester. É verdade, é um dos fatores que está na iminência de acontecer, apesar da época fuleira, utilizando esta expressão, que Tenag fez, ele pode continuar na equipa do Manchester United. Ainda, e por isso, De Leirte encaixa aqui na perfeição, até porque Tenag treinou De Leirte no Ajax. Ainda em Inglaterra, Darwin Nunes tem caminho apertado em Liverpool, porque Arnest Lott não vai com a cara, ou melhor, com o estilo de jogo, de Darwin Nunes, e portanto o Darwin Nunes é um dos avançados colocados em mercado por parte da equipa do Liverpool, de contrato até 2028, uma cláusula de rescisão bastante alta, mas uma avaliação do mercado a rondar os 70 milhões de euros, e tudo porque Arnest Lott quer ganhar espaço para contratar Olly Watkins, a nova coqueluche inglesa. O Watkins fez uma época espetacular no Aston Villa, 27 golos, 13 assistências em 53 jogos, e é o pretendido a ele, o cara que Arnest Lott quer para o ataque. E claro, sendo ele um treinador novo, a direcção do Liverpool vai querer satisfazer alguns desejos, e a chegada de Olly Watkins é algo que encaixa que nem uma luva na equipa do Liverpool, um avançado de 28 anos, com uma multidisciplinaridade ofensiva que Darwin Nunes não tem, e como tal, Schlott quer mesmo a cara de Watkins na sua equipa, e Darwin Nunes pode ter aqui o caminho apertado. Falamos ainda de portugueses, para lhe dar conta que André Silva já foi dispensado, como já dissemos da Real Sociedad, e Jorge Mendes está no terreno para tentar colocar novamente emprestado o avançado português. Novamente em Espanha, é o que se fala também do outro lado da fronteira. O Betis-Sevilha é a equipa que melhor se posiciona para poder ganhar este avançado, que tem contrato até 2026 com o Leipzig, não conta, para a formação alemã, e André Silva está na iminência de ser agora emprestado ao Betis, e isto vai lhe dar uma dor de cabeça que ele nem vai imaginar, depois de ter jogado no Sevilha. Ir agora jogar para o Betis, meu Deus, eu não queria saber onde é que vai morar André Silva, porque aquela campainha de casa vai estar sempre a tocar. O que é que vocês acham desta opção de mercado, se isso acontecer? Últimas notas, para vos falarmos de Angelino, o ala esquerdo da Roma, esteve emprestado pelo Leipzig, e a Roma vai acionar uma cláusula de opção, um valor de mercado a rondar os 5 milhões de euros, ele vai ter um contrato a rondar os 2 milhões por ano, curioso, porque meteu-se aqui Tiago Pinto ao barulho, Tiago Pinto esteve no negócio de Angelino, do Leipzig para a Roma, ele agora está no Bournemouth, e tentou contratar-se Angelino, mas Angelino não foi na conversa, já tinha dado a sua palavra à Roma, e a derroça, e portanto vai continuar em Roma, e não mudar-se para a Inglaterra, onde de resto já foi feliz, quando na formação jogou no Manchester City, mas Angelino prefere continuar em Itália, e vai ficar na Roma a título definitivo, ele vai assinar um novo contrato, depois da Roma pagar 5 milhões de euros por esta defesa, com uma grande capacidade ofensiva, Angelino está longe de outros tempos, mas é um jogador com grande, grande qualidade, e contrata por uma pechincha a Roma, 5 milhões de euros, um jogador que conhece perfeitamente a casa. Notas finais para André Ferreira, o guarda-redes português prolongou o seu veículo com o Valladolid, ele esteve emprestado pelo Granada ao Valladolid, subiu com a equipa da Pochelha à La Liga, e possivelmente tinha aqui o Valladolid, uma opção obrigatória de compra, porque o guarda-redes português, que não fez qualquer jogo no Valladolid, durante este período de empréstimo, assinou um contrato por 3 anos, contrato até 2027, diz na empresa espanhola, que foi pago 1 milhão de euros por este movimento de mercado. Por fim, José Mourinho, ele andou a fazer uma publicidade a pedir à filha que ela lhe arranjasse um clube, pois bem, possivelmente, o candidato à presidência do Fenerbahçe viu isso e chegou à frente, e José Mourinho será treinador de Fenerbahçe, se estes senhores, estamos a falar de Aziz Ildreima, for o novo presidente do Fenerbahçe, e já disse mesmo que vai por 2 anos, que José Mourinho vai assinar um contrato por 2 anos, com o gigante de Istambul, o Fenerbahçe, que tem perdido os campeonatos nos últimos anos para a equipa do Galatasaray, vamos lá ver se há aqui um novo investimento, com José Mourinho ser um novo treinador português a passar pela equipa do Fenerbahçe. Está tudo contado, quanto ao mercado de hoje, foi um gosto ter estado convosco nesta quinta-feira, feriado, já sabem que se falhou aqui a alguns jogadores, é só dizerem na caixa de comentários. Um abraço, e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.